E as mulheres já são maioria entre os recém-formados em medicina. E já já elas devem superar o número de médicos homens no Brasil. Na escala do plantão desse hospital, praticamente apenas médicas para atender aos pacientes. Não foi sempre assim. Só tinha eu na época. E na cirurgia bariátrica, então, na época que eu comecei, tinham pouquíssimas mulheres. Acho que três, quatro só no Brasil todo. Eu e mais umas três ou quatro mulheres só. Tão desafiador quanto realizar transplantes, ainda é ser respeitada como cirurgiã. Eventualmente, alguns pacientes questionam, mas você é tão nova, mas você é mulher, mas você é aqui, mas você é cirurgiã. Até quando vem a gente como médica, às vezes a gente vê numa posição hierárquica diferente. Neste ano, o número de médicas mulheres deve superar o de médicos homens no país, segundo previsão do Conselho Federal de Medicina. Entre os profissionais em atividade com até 80 anos, eles ainda são maioria. Entre os médicos com menos de 40 anos, as mulheres já representam 58% e os homens, 42%. O cenário começou a mudar ainda na sala de aula nos anos 90. A presença feminina nas faculdades de medicina cresceu e muito. Elas são mais atenciosas, às vezes elas são bem mais estudiosas, elas se dedicam mais ao paciente. Isso faz a diferença na relação médico-paciente. Há pouco mais de três décadas, elas eram menos da metade dos formandos. Em 2024, a proporção de médicas que ingressam no mercado de trabalho já é maior do que a de médicos. Um prognóstico positivo para aquelas que estão começando a carreira. Na cirurgia também, a equipe médica composta majoritariamente por mulheres, é uma coisa que inspira, é uma coisa que encoraja a gente a poder sonhar grande e poder pensar em coisas maiores.